E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma novidade bombástica da atualização 1.9 de outono do Modern Combat 5. Exatamente, essa atualização que promete radicalizar o jogo, o negócio já trouxe bastante novidade aí. Aqui a gente não sabe nem um terço de como será ainda, né? Ao decorrer dos tempos as informações estão sendo vazadas e a gente inteligentemente vai fisgando essas pequenas dicas que eles vão jogando ao vento. A Gaming Loft, como vocês sabem, na divisão do Modern Combat 5, está com um diretor executivo novo. Esse cara, meu, ele está ouvindo bastante a comunidade do MC5, é tanto que vão nerfar algumas armas de pesado. E se aquilo, meu, o jogo vai ficar promissor. Se você parou de jogar MC5 por algum motivo, cara, essa é a hora de você tentar voltar, pelo menos. Eu garanto que, pelo menos, muitas novidades você encontrará pela frente. E a novidade mais bombástica é a nova classe, a CEPER. Exatamente, CEPER é nada mais nada menos do que a definição de engenheiros, né? Soldados engenheiros, que são soldados de engenharia militar, que trabalham estrategicamente ali. Eles vão com campo minado, demolição, isso e aquilo. Então, essa classe, ela existe na vida real e agora vai ser introduzida ao jogo. Mas, infelizmente, para um nascer, outro tem que morrer, essa lei natural da vida. Assim como para o mapa conversão nascer, o mapa tempo extra teve que morrer, eu acho que chegou a hora da classe apoio. Porque, se você for analisar todo jogo de FPS, tem uma classe engenheiro. Que o engenheiro, ele seria mais ou menos o apoio, entendeu? Ele trabalha como apoio. Então, não vai ter lógica, no meu ponto de vista, não vai ter lógica você ter duas classes de engenharia no jogo. Então, com certeza, será a hora de dar tchau aí para a classe apoio, tão querida, por sinal. Gosto muito. Mas, assim, essa classe Sapper, ela vai... Ela promete, né? Trazer novidades, tanto na forma de jogar. Exatamente porque vai ser um trapaceador ali. Ele vai ser o Coringa do jogo. Você vai poder usá-lo para colocar torres. E essas torres são torres de dano. Metralhadoras fixas. De formas diferentes ele vai interagir, entendeu? Então, a Gameloft já deixou claro que não vai ser um forte combatente a longa distância. É combatente de curta distância. E, assim como as outras classes, ele vai ter suas desvantagens. Por falar nisso, todas essas informações eu extraí em primeira mão da página Modern Combat 5. Os moleques são gente boa. Se você não conhece, cara, vai lá, curte essa página. Porque tem muita informação bacana. Os moleques se empenham demais. Eles traduzem aí as coisas que são postadas na página oficial da Gameloft. Então, eu diria que é uma extensão da página da Gameloft do Modern Combat 5. Mas, claro, de forma independente. Mas os meninos atuam muito bem, meu. Um salve para eles aí. E vou deixar o link aqui na descrição para vocês curtirem a página deles. E, então, assim, essa nova classe, ela vai ter torres e tal. Vai ter... Vai ser uma engenharia muito louca. Vocês podem ver na imagem que ele tem, tipo, um acessório no ombro. Isso também vai ser uma armadilha. Ele vai usar bombas que retardam o movimento e tal. Vai ser, meu. Vai ser, que nem eu disse. Vai ser o Coringa do jogo. O Coringa do jogo. A gente pode esperar coisas boas dessa classe. Diferente da classe... Diferente da classe Caçador de Recompensas, que não agregou nada ao camarote, né? Tipo, ele não trouxe nenhuma novidade. Ele trouxe aquelas armas experimentais. Que é quando a Gameloft te falou, talvez eu inseri elementos futuristas. Talvez. Foi quando ela começou a fisgar aqui dali. Mas até então era o produtor executivo anterior. Nem sei qual vai ser o futuro dessa classe. Mas a gente tem que analisar o seguinte ponto. Muitos falam, ah, ela é uma merda. Isso e aquilo. Mas vocês têm que ver o quanto ela está rendendo para a Gameloft. Se estiver rendendo dinheiro, nego, velho, não vai sair. Porque toda empresa depende de Money Money Maker. Para sobreviver. Então, não esperem. Ah, só porque eu não gosto dela. Você não gostar é uma coisa, né? Então, ela também vai ter as armas secundárias. Que, como eu falei, são os tipos de torres. Que vai ser... Meu, só vendo para ter uma noção, né? Por enquanto, é muita informação não palpável, né? Você tem a informação ali e tal. Você lê sobre ela, mas ela não te dá um norte visível, assim, de como vai ser na prática. Mas eu acho que será coisa boa. Coisa boa, galera. Então, assim, vou deixando, então, aqui para vocês, os comentários para vocês deixarem a opinião de como será essa classe. O que você espera. Se você vai comprar. Possivelmente será a classe que precisa comprar, sim. Eu não tenho muitos detalhes quanto a isso, mas, pô... Assim como eles fizeram com o Caçador de Recompensas, acredito que essa classe de graça não vai ser. Alguma coisa você vai ter que fazer. Entendeu? Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários a sua expectativa. Se você não é inscrito, meu nego, velho. Se inscreve aí. Aperta o botãozinho vermelho. Depois aperta o sino. Porque esse sininho aí é... É... Que nem pizza delivery, cara. O motoboy deixa na sua porta. Esse sininho deixa a notificação do meu vídeo na sua barra de notificação. Você vai clicar, vai saber. Acabei de postar, você vai saber, cara. É muito show essa ferramenta. E já vou contando com o like e o compartilhamento de todos aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E foi. E foi. Tantantantã.